Hoje a equipe da Goiás TV está na cidade de Cachoeira Dourada e viemos acompanhar as obras do prefeito Rodrigo Rodrigues. E você é o meu convidado. Vem comigo! Uma escola importantíssima para o distrito de Almeridonópolis. Essa escola, desde 2015, se arrasta à construção. E o prefeito Rodrigo Rodrigues, com toda a sua equipe, tem uma ótima notícia. Prefeito, qual que é a notícia? Cris, é com muita satisfação que a gente está anunciando o retorno da construção aqui dessa grande obra do governo federal. Uma escola municipal com capacidade para 390 alunos por turno. Então a capacidade total dela é de 780 alunos. Por isso que ela se iniciou em 2015 e veio se arrastando até 2022 nessa situação ao qual vocês filmaram. Conseguimos uma empresa com capacidade técnica para poder fazer a retomada das obras e eu tenho certeza que a conclusão dessa obra é até meados do ano que vem. Prefeito, e qual que será o total de investimento por parte da prefeitura? No início dessa obra o governo disponibilizou para o município quase 4 milhões de reais para poder concluí-la, iniciar e concluir. Até então o município não tinha contrapartida. Passado-se o tempo, inflação, desvalorização, hoje a prefeitura ganhou uma contrapartida de 1 milhão 278 para poder complementar da agora para a frente até a conclusão da obra. Uma escola padrão século XXI. Padrão do governo federal, altíssima qualidade, sala de aula, anfiteatro, ginásio, um lugar amplo com tudo de melhor a oferecer aos alunos da rede municipal de ensino. A nossa equipe, com a qual eu aqui já agradeço demais o empenho dos secretários, o empenho de todos os funcionários, a Câmara Municipal também, que tem sido uma parceira do município, a gente encarou de frente os grandes problemas. O que mais difícil tinha, o que mais difícil complicava a vida do cachoeirense. Isso aqui é um dos exemplos, os asfaltos, a falta, a carência, buraco das ruas, iluminação precária. E a gente está tentando fazer com que não só reconstrua a cidade, mas também que reconstrua a autoestima do cachoeirense.